Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje aqui no Car Simulator 2018, do futuro, né? Que loucura! Ih, que viagem, velho. Já vamos começar aqui atendendo um telefone. Tem dois carros aqui na fila. Tem esse daqui que tá com baixa performance no freio. E esse daqui também. Hum, e aí, velho? Vamos ver a quilometragem. Qual que eu pego, gente? Cara, na moral, eu vou pegar esse daqui porque o tempo tá menor e eu não sei qual que é a diferença, tá? Então, só vai, velho. Minha oficina, ela é muito pequena e eu só posso atender um carro de cada vez, senão eu poderia pegar os dois. Que carro é esse? Ele é parecido com uma BMW misturado com um Passat. Sei lá, velho. Tá. Tem que trocar o brake caliper, brake disc. Beleza, é coisa simples, coisa que a gente já fez. Não é nada de outro mundo. Carro, então já vai pro elevador. Já sobe aí. Eu já vou começar a mexer na roda. É. Oh, sobe mais porque senão fica ruim da gente mexer. Até dá pra mexer com a roda ali embaixo, mas fica meio ruim, né, gente? Ah, como a gente já sabe, galera, tem um esquema aqui de fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma maneira, galera, pera aí. Eu não sei, mas eu sei que dá pra você fazer, tipo, uma lista de peças, aí fica mais fácil pra você comprar depois, tá? Por exemplo, tem tudo isso aqui. Beleza, gente, eu só tenho que saber de qual roda que é que estamos falando, né? Porque nem são todas que a gente tá vendo. Se eu colocar aqui no Examine Mode, será que a gente consegue ver? Ah, esse aqui vai ter que trocar. Tá zero, velho. Tá tudo ferrado aqui, velho. Você me desculpa, mas é isso que tá acontecendo, tá? Vamos tirar isso aqui, então. Olha o estado desse freio, pessoal. Meu Deus do céu. Como que o cara deixou interrojar assim, meu amigo? What the fuck, velho? Mano, joga no lixo esse treco aqui. É uma pinça, né? A pastilha como que tá? A pastilha parece que tá ok, galera, mas eu tenho que tirar ela pra tirar o disco, né? Tá 79%, beleza. Beleza. Então, já vamos fazer as contas, galera. Ali era uma pinça e um disco. Aqui provavelmente é só... Ah, não. Tá tudo enferrujado, galera. Olha isso. E o legal é que as peças, elas não são todas iguais, né? Tipo, aquela lá tava completamente enferrujada. Essa aqui já não tá, mas tá tudo ferrado, né? Então a pinça já era. A pastilha, deixa eu ver. 75% tá bom, velho. E o disco tá ok, velho. Tá 70%. Beleza, não tá tão ruim não, né? Suspensão. Ai, que suspensão aqui? Eu tô louco. Eu tô louco. Aquela lá, beleza. Depois a gente faz aí o resumão do que a gente precisa comprar, tá? Lembrando que eu tô nessa ideia, galera, de só trocar o que for, tipo, 50% pra baixo. Ou que tiver vermelho, né? Tá, esse tá 82%. Break pads aqui tá ok. O disco tá ok também. Essa roda aqui dá até pra gente remontar já, ó. Essa roda tava ok, galera. Por incrível que pareça, tá? Então vamos lá. Se eu não me engano aqui o disco de trás é o disco sólido, né? Não é o ventilado. O que eu queria fazer aqui era o seguinte, pessoal. Era dar uma limpada nas peças. Será que dá? Ó, todas as pastilhas estão ok. Ok isso. Agora o caliper, tem um que tá bom, velho. Que é esse daqui. Caliper é pinça, tá? É isso aí, gente. Aqui tá tudo certo. Tudo resolvido, né? Bom, o pneu bom eu vou colocar na frente, né? Vou colocar esse véio. Vou fazer o famoso rodízio aqui das rodas. Eu nem sei se eu tô trocando a ordem das rodas, mas... É o que eu faria, né? Se eu fosse o mecânico, né? Responsável aqui por cuidar do seu carro. Então vamos lá. Na verdade, eu quero desmontar isso aqui. Não quero montar, não. Vai, solta a rodinha aí. E, pessoal, depois que a gente vai ganhando experiência aqui no jogo e aumentando o level e tal, eu tô ligado de uma coisa, ó. Cara, é muito chato. Tem que soltar pra ver a condição do item. 91, tá bom, né? Breakpads, 78. Breakdisk, 29. Totalmente comprometido. Como eu tava falando, quando a gente melhora a oficina, ganha experiência no jogo, a gente pode aumentar essas velocidades de tirar parafuso, coisas do tipo, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso comprar, pessoal? Disco de freio ventilado. Eu já tenho dois novinhos que eu comprei outra hora aí, tá? Eu comprei errado. Esse daqui eu vou vender. Esse daqui dá pra... Eu vou colocar o novo. Não, eu vou colocar o velho pra ele. Um sólido. Tá, um sólido. Eu nem sei o que eu tenho que comprar, velho. Break caliper. Break caliper. Nossa, velho. Eu tô fazendo conta de cabeça. Tem que ter alguma maneira de eu me organizar aqui, porque tá complicado, né? Caliper. Ih, rapaz. Break. Ah, tá aqui pra cima. Tá, eu tenho que comprar um desse. Tenho que comprar um disco sólido. E... Não sei o que mais, galera. Vamos lá ver. A roda de trás tá bom. Ah, aqui tem o disco, né? Aqui é o disco sólido que eu vou montar. Então, que foi o que eu comprei. Esse mesmo. Lindo, galera. Olha o disco novinho. Dá até uma alegria de ver isso aqui. Break pads estão aqui praticamente todos novos, né? Como eu falei, eu vou colocar o mais novo. Vou colocar na frente. Isso aqui tá ok. Vamos juntar a pecinha aí de boa, né? Aperta a rebemboca da parafuseta. E a roda agora, galera. Roda já tá no esquema. Coloquei a roda meia boca atrás também, né? Tô balanceando nada, velho. Essas rodas aí tô colocando do jeito que vieram. Aqui. Aqui vai ser bom, pessoal. Porque eu já tinha comprado discos novos no vídeo passado. E eu fiquei, ó, comprei à toa. Mas não, velho. Isso aqui é uma oficina. Nunca. Só que eu não vou colocar o novo, não. Tá? Esse aqui já tá ótimo. 73%, galera. Não precisa de nada de novo aí, não. Olha esse freio mais fraquinho. Beleza. Acho que eu vou ter que comprar mais um caliper, se duvidar. Mais uma pinça. Aê, rodinha da boa. Mano, esse serviço aqui foi bem tranquilo, pessoal. O que vocês acharam? Trocar freio, na minha opinião, é muito, muito fácil, tá? E tá feito. Aqui, se duvidar, eu vou ter que comprar um item a mais. Vamos ver, tá? Vamos ver. Coloca aí. O disco eu tenho os novos, mas eu vou colocar o que era do dono. Não estou fazendo sacanagem, não estou trocando peça velha por nova. Tá? Isso aí tá novinho. Agora, esse... A pinça, pessoal. A pinça, eu vou ter que comprar uma nova. E eu não tinha percebido. Beleza. Inclusive, é bom eu já vender isso aqui, velho. Porque senão, eu me perco depois. Eu sei que isso aqui também usa, mas... Eu acho que tem já. O carrinho vai ficar top, galera. O carrinho vai ficar muito da hora. E é isso aí. Boa, garoto. Fecha aí. Aí, ó. Pra você que não sabe como que é uma roda de carro, galera. Como funciona. É assim que funciona o freio. Tem a pastilha. Tem o negócio que aperta a pastilha. Que é... É. Que aperta a pastilha. E tem o disco. E, às vezes, tá meio ferradinho aí. Mas eu acho que... Uma lixada aí, meu amigo. Você resolve esse seu problema, hein? Pessoal, o carro tá fantástico. Eu acho que tá, ó. Nos trinks pra entregar pro dono. E, é claro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no motor. Parece que tá tudo de boa. A gente pode vir aqui em car status. E eu vou fazer uma coisa diferente aqui, pessoal. Ó. O cara vai me pagar 436. Tão vendo? E eu gastei tudo isso. Beleza? Eu vou trocar... Eu vou dar uma olhada aqui no... Aonde? No filtro de combustível dele. Ah, tá novo. Tá tudo novo. Eu queria trocar alguma coisa que não precisa pra ver se o cara pagaria isso pra mim, tá? Ah, não vou sacanear. Vamos deixar pro... Não é nem sacanear, galera. É curiosidade mesmo, tá? Eita, nós. Vai. Vai pra garagem. Vamos entregar. Vamos ganhar nossa grana aí. Move car. Onde que entrega, velho? Ô, mano. Eu quero só entregar o carro. E aí? Tá faltando alguma coisa que eu não percebi, galera? Ah, é aqui, ó. Finish order. Uh! Tá lá, galera. Já temos aí 5 mil dólares. E deixa eu ver se eu já posso colocar os pontos de experiência que eu falei pra vocês, ó. Sim, eu tenho um ponto de skill e eu vou colocar aqui, ó. Agora eu consigo parafusar e desparafusar mais rápido as coisas. Isso é muito bom, gente. E o telefone não para de tocar, meu amigo, ó. Tem isso aqui. Isso aqui é o cara que é uma revisão desse carrão aqui, pelo que eu já vi. Tá, é outro de... Eu vou... Eu quero pegar isso aqui, galera. Isso aqui parece que é uma coisa insana. Parece que é algo mais difícil, né? Olha o tamanho do carrão, galera. O que parece? Parece um Focus, né? Um Focus, não. Sei lá o que parece. Muito bonito esse carro, velho. Eu queria entrar ali dentro. Tá, galera. Mas é o seguinte. Esse carro aqui, vamos ver o que ele precisa. Eita, nós. Eu li no jornal que o tempo de trocar as peças é mais recomendado... Eu li no jornal que o tempo para repor as peças deveria ser trocado mais recentemente do que recomendado pela fábrica. É isso que ele quis dizer. O óleo também. Por favor, cheque tudo e mude o que for preciso. Caraca, tipo, o cara quer que a gente faça tudo e trocar o óleo também. Pessoal, mas esse carro aqui... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu vou mandar ele lá para o elevador. Mas isso aqui vai ser um basquetão, galera. Já vou falar para vocês. Sabe quando chega um pepino para vocês resolverem? Tá, não é o caso. Eu estou exagerando. Mas a gente vai ter que dar uma... Esse serviço aqui vai me dar muito dinheiro, tá? Deixa eu até ver. Acho que não dá para ver, mas é uma coisa mais difícil de fazer. Que não é só você ir lá e saber... O cara jogou uma bomba na nossa mão aqui. Ele falou, ó, arruma, troca o que for preciso aí. Ou seja, tem que ver tudo, né, pessoal? Vai lá, então. Troca o óleo. Esse carro aí está com o óleo cheio. Maravilha. Tiramos o óleo. Fizemos aqui a drenagem do óleo. Volta para lá. Só vou colocar o óleo, tá? Depois eu não sei como que vai fazer, velho. Eu acho que vai ter que abrir tudo o carro, hein? Tá, engine. Aê. Maravilha, gente. Coloca um óleozinho no esquema. Aê. Show. Deixa eu ver aqui de novo. Eu poderia entregar sim, galera, mas não faz sentido nenhum, né? Tipo, só saiu aqui o lucro do óleo que eu troquei. Galera, mas é o seguinte. Esse carro eu vou deixar para a gente fazer no próximo vídeo, porque vai ser bem complicado. A gente vai ter que fuçar muito ele. Então, se você gosta aí do jogo de Car Simulator 2018, se inscreve aí no canal, já deixa o seu like. A gente se vê na próxima. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fui.